Música Pratos e papos Pratos e papos Pratos e papos Pratos e papos Fofi, é com muita, mas muita alegria Que estamos de volta com o programa Pratos e Papos Gravações inéditas Você vai ver, nós vamos depois conversar com você E hoje, Fofi, hoje você vai aprender uma receita Ó, divina, deliciosa e o principal, fácil de fazer Sabe o que você vai aprender hoje? Bolo de bananas feito à mão Tá? Depois vai explicar direitinho pra você E sabe quem que vai te ensinar a fazer este prato delicioso? Esta receita gostosa e sobremesa? Antônia Ribeiro Minha Fofi, que tá aqui gravando comigo, voltando E tem muito, muito, muito o que conversar com você também Oi Antônia Oi Tudo bom? Bem Podemos nos abraçar, nos beijar Estamos vacinadas, segunda dose Com a graça de Deus Antônia, conte pra Fofi Primeiramente, obrigada, né? Ah, imagina É um prazer Começar comigo É um prazer, uma satisfação muito grande Principalmente porque a gente vê que as coisas estão recomeçando Graças a Deus Antônia, de você estar aqui comigo, como diz você, recomeçando os programas inéditos E vamos que vamos Vamos que vamos Que Deus é maravilhoso, cuida de nós E nós pedimos mesmo que Ele cuide e bastante, Fofi, bastante Toda disposição É Deus no coração, é ou não é? Antônia, conte pra mim um pouquinho desta receita, bolo de bananas feito à mão Conte Isso, eu frisei bem que ele é feito à mão Porque numa época que nós estamos Economia de água, não é? Muito importante Então, você não vai nem sujar a batedeira Nem liquidificador Você vai fazer à mão Super prático E rende muito essa receita Pra você ter uma ideia Dá quatro bolos Nossa, quatro bolos Então, se a pessoa que está me ouvindo quiser negociar Também dá Dá pra ganhar um dinheirinho Vendendo esse bolo de banana De bananas feito à mão Isso Então, Fofi Vamos aos ingredientes Uma colher de chá de sal Fofi, então os ingredientes estão todos aqui O que você vai fazer primeiro? Nós vamos começar pelos ovos E eu costumo, Neta, quebrar um de cada vez Porque corre o risco de estar estragadinho Qualquer coisa Certo Daí a gente tem que Inutilizar Ah, você já coloca os quatro ovos? Os quatro ovos Eu vou bater os quatro juntos Certo E você faz sempre essa receita, Antônio? Eu faço Você não acredita Quem me deu essa receita A gente estava em reunião lá da fraternidade E a Marli, a nossa diretora da fraternidade Levou esse bolo pra gente degustar Sei, sei Nossa, eu amei Vamos mandar um beijinho pra nós Um beijinho pra Marli Nossa boazinha, minha prima Minha tudo Aí eu já pedi pra ela a receita, não é? E comecei a fazer Menina, mas rende tanto Que não dá pra você fazer a receita E deixar tudo em casa Entendi Porque leva muito tempo você consumir tudo isso, né? Sim, sim Em casa, praticamente, eu e o marido Então não dá Certo E Antônia, tem que ser quatro bolos? Quatro ovos? Olha, eu não experimentei fazer meia receita Eu fiz de acordo com o que ela me deu Mas sabe o que eu faço? É Eu deixo dois na minha casa E dois eu apresentei Ah, tá Eu sempre levo Se quiser apresentear, também pode Pode deixar Eu sou boa Vou colocar lá na minha agenda Ai, pergunte bastante pra eles aqui em casa Eu amo banana Ai, é muito bom É muito bom E é uma coisa ainda baratinho pra gente comprar, né? É, né, bem Nossa E nesse tempo de pandemia Como que foi sua vida, Antônia? Então, Neta Eu acho que como a maioria das pessoas A gente ficou muito receosa no começo Com muito medo Apavorada mesmo Até a gente perceber que a nossa vida ia mudar É Não ia mudar Então, a gente se recolheu mais na casa Ficamos experimentando muita receita Rezando Rezando A gente se voltou mais pra família E mais pra Deus Pra Deus Porque era A única força que a gente tinha Era a oração A oração Que ajudou muito Mas sabe, Antônia Eu acho Eu tenho certeza Absoluta Eu, como sou cristã Rezo muito Rezei muito Muito Porque a nossa vida Era comer Dormir Rezar Ler E assistir televisão Era isso Era o Neto Vou acrescentar o óleo agora O óleo, Fofi Ó O óleo O óleo Como aqui Olha Na receita É uma xícara E mais três quartos de xícara Três quartos É faltando um dedo Pra completar a outra xícara Ah, tá Então, presta atenção, Fofi Então, eu vou colocar mais um pouquinho Porque aqui eu acho que não deu o suficiente Não deu Uma xícara e três quartos Isso Mas, não se assustem por ser muito óleo Porque são quatro bolos Certo A receita Então, Fofi, ela bateu os quatro ovos Agora acrescentou O óleo O óleo E vai batendo, Antônia? Vai batendo Ah, certo Agora eu vou colocar o açúcar O açúcar que tá aqui São três xícaras de açúcar Certo Aqui E batendo, Fofi Isso Aqui a gente vai usar o fuê Até enquanto ele tá meio líquido Daqui a pouco eu já vou misturar com a colher Porque daí Ah, porque daí não dá mais É capaz até de estragar o fuê, né? Certo, certo Mas, voltando pra lá da pandemia, Antônia Se sabe que eu acho que isso daqui Veio pra Deus dar uma sacudida em nós Entendeu? É Em todo mundo Principalmente Porque foi o mundo inteiro, né? O mundo inteiro Principalmente, Neto A gente tava envolvida em tantas coisas Que a nossa família tava de lado É A gente não se envolvia mais com a família E nessa pandemia Nós tivemos que nos voltar pra família Pra casa Pra quem tava ali junto É E eu consumo também, Antônia Também Deixa eu só contar essa pra você Eu ali Olhava O meu guarda-roupa E pensava assim comigo Nossa, por que que eu tenho tanta bolsa? Pra que tanta coisa? Se eu não posso nem sair de casa? Nossa, por que que eu tenho tanta roupa? Verdade Que não podemos ir a lugar nenhum Foi bem isso, né? Não foi isso Eu acho que com todo mundo Aconteceu Eu digo pessoalmente Eu Pra mim, Antônia Eu acho Que Tocou Sim Que muita coisa Já não tem mais importância pra mim Como tinha antes Por isso que eu digo que Deus Isso daqui É pra mostrar Pra quem tem bom senso Tem Deus no coração Sim Ajudar o próximo O que a gente ajudou o próximo Dividimos tudo Tudo é Verdade E agora A farinha fofinha Então Foi Ovos Óleo E açúcar Agora A farinha Começar a pôr a farinha Você vai pondo aos poucos ou não? É, senão fica mais difícil da gente Dissolver, né? Misturar E lembrando Óleo fofinha Que ela já trocou Isso Agora Não tá mais com este Tá batendo com a colher mesmo Né, Bem? E aí Se você quiser Amassar as bananas Pra mim Que a banana Eu vou ter que pôr aqui Vou amassar, sim Dez bananas Certo Mas antes Dê uma olhadinha aí Nos nossos apoiadores Bom, Antônia Então, ó, já amassei aqui Este daqui, ó Terminando E daí você Vai Amassa a sua Ah, você não mistura Deixa a massa pronta Pra colocar a banana ou não? Quase pronta, né? Eu tô misturando aqui a farinha Só que ela tá ficando dura Você viu que não vai água Você viu que não vai água Não vai leite Nada de líquido Certo, certo É só o que vai soltar da banana Que vai ser o líquido do bolo Certo Então aqui eu amassei as bananas pra você E aqui vai ficar desse jeito Você não vai dissolver toda essa farinha aqui? Não, a banana que vai me ajudar agora Ah, olha então isso, hein, Fofi Que legal, ó Certo Então agora você vai Eu vou aproveitar já Colocar o restante, né? São seis colheres de fermento e pó Certo Três colheres de chá Essa aqui Porque tem a bem pequenininha Que é café Que é café Essa aqui é a de chá Então são seis de fermento em pó E três de bicarbonato E uma colherinha de sal O sal na receita É pra realçar o açúcar Ah, que legal E aí a gente coloca já Porque é interessante colocar num doce Sal, né? Isso Mesmo que seja uma pitadinha Ou uma colherinha É o sal que ajuda a realçar o açúcar daí Certo Aqui Olha quanta massa que dá, Neto Nossa Entendi E Antônia Se eu não tiver a forma Que eu vou mostrar já já pra você, Fofi Como que se chama aquela forma? É a forma de bolo americano É Lembra do bolo puma? Lembro, lembro Se eu não tiver essa forma Como que eu faço? Aí eu A Fofi se ela não tiver? É Ela vai pôr numa forma normal, né? Numa assadeira Só que daí não vai dar uns quatro bolos Ah, entendi Aí vai dar no máximo dois bolos Dependendo do tamanho da assadeira Porque às vezes... Às vezes A Fofi, né Fofi? Você que tá assistindo Pode ser que não tenha, né? A forma da casa Então você... Mas tem a outra A tradicional Nossa, né Antônia? Isso É Que daí dá certo também, né? Não é por causa da forma Que não vai fazer o bolo Fazer o bolo Isso Então vamos enquanto tá misturando aqui Já tá terminando o bolo Fofi Estamos terminando Já está terminando a receita Conte pra mim Que eu quero muito, muito Que você fale Você trabalhou anos no sopão, né Bem? E estamos voltando Ah, é? Que benção Estamos voltando nesse mês As nossas atividades Sabe por quê? Eu já sou idosa Mas no meu grupo Tem umas mocinhas Ai, que ótimo Que benção Então agora Que todo mundo foi vacinado Ai, ótimo Então nós vamos retornar Porque na verdade, Neta Já vários grupos Da semana voltaram É Mas o meu não podia voltar Por causa dessas companheiras Que ainda não tinham sido vacinadas Certo, certo Mas agora a gente vai conseguir voltar Tá, mas vamos falar pra Fofi Aonde que é o sopão Que você... Então, o sopão Há quantos anos, não, Antônia? Quanto anos? 20 anos trabalhando direto Né? Toda quarta Toda quarta-feira O meu grupo é de quarta-feira É Lá no centro Bezerra de Menezes Lá no Jardim Bela Vista Ah, entendi Você sabe que durante a pandemia Os nossos clientes do sopão É Passaram a vir comer na Igreja de Santo Antônio Entendi A gente passava ali Tinha vários deles Que davam um chauzinho pra gente Viu? E quantos vocês atendiam lá? Mais ou menos? Mais ou menos? Era uma média de 80, 90 pessoas por dia Então, porque eu soube agora, Antônia Que devido a essa pandemia Esse tipo de vida que nós tivemos Que nos sujeitar a viver Tem muito Aumentou muito, né? Muitos, né? A pobreza aumentou bastante Os alimentos ficaram muito caros Não é? A dificuldade muito grande E o desemprego muito grande Nossa Então, a pobreza aumentou muito E a gente teve que aumentar a nossa ajuda Entendi A sorte que, apesar do sopão não estar funcionando Nós começamos a trabalhar com cesta básica Com distribuição de mantimentos Entendi E a gente atendia as famílias mais carentes Do bairro do Tabonzinho Do Tabonzinho Que é um bairro muito necessitado Aqui da nossa cidade Certo Então, nós desenvolvemos um trabalho Lá numa entidade que se chama Aquile Brochieri Essa entidade já fornecia Durante todo o ano, aos domingos Macarrão e molho de tomate Para as famílias que frequentavam Mas para fazerem na casa Na casa Então, pelo menos a refeição de um ou dois dias estava garantida Só que durante a pandemia A fome aumentou por causa do preço das coisas E a gente começou a fazer o que? Arrecadar mais mantimentos Arroz Arroz Feijão, açúcar, farinha de milho Os elementos básicos Os elementos básicos de uma cesta básica Para montar pequenas cestas E as pessoas iam lá para buscar Porque a gente via foto Ficava num gramado, né? Isso A gente estende o TNT num gramado E monta as cestas A vulsa solta E as pessoas vão pegando Você sabe que tem mãe de família Que vai com carrinho de feira Às vezes até com carrinho de pedreiro Para pegar É emocionante de ver, sabe? Aquela quantidade de pessoas Esperando chegar esse dia do mês Para ir lá buscar uma cesta E geralmente é fim de mês? Quando que é a metade do mês? Geralmente é no meio do mês Ah, tá No meio do mês E viu? E vocês têm controle dessas pessoas? Tudo ou não? Nós temos Ou vocês é aquele negócio que nem eu Nós fazemos o bem sem olhar a quem? Não Nós temos justamente por causa dessa instabilidade De saber se é no primeiro sábado do mês Ou no segundo Porque depende do que nós arrecadamos É, entendi Então, por exemplo Os amigos aqui nos ajudaram o tempo todo Os bonzinhos Nos ajudam constantemente Os bonzinhos E fora disso Nós recebemos ajuda Até o centro Onde a gente servia a sopa O bezerra Como eles ainda recebem alguns mantimentos Fornecem para a igreja de Santo Antônio E fornecem para a nossa entidade do Tabonzinho E outras entidades que servem também É dividir, né? É dividir E eu quero aproveitar, Fofi Falar para você Que é boazinha Que se Deus quiser Com a graça, graça, graça de Deus Nós vamos voltar Com as nossas doações Para as entidades Né, Antônia? Sim Porque mesmo para a gente faz falta A gente fazer essa caridade Esse trabalho solidário, né? Tá na hora de voltar Tá na hora de voltar Então, aguarde aí minha boazinha Que eu vou entrar em contato com você E falar para você Vamos arregaçar as mangas E vamos voltar ajudando Porque o bem não é só para eles É para a gente também É Viu? Então nós vamos voltar, viu, Antônia? Beleza E agora, Antônia? Agora nós vamos pegar as assadeiras Você vai mostrar, né? A assadeirinha qual que é Isso E vamos colocar a massa para assar Para assar Então, Fofi Enquanto isso Dá mais uma olhadinha aí No nosso apoiador Tá? Tatá Parafusos Aqui você encontra tudo o que precisa Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas EPI, material elétrico e hidráulico Jardim, ferramentas especiais e muito mais Além de consertos de máquinas e roçadeiras Tudo com o super atendimento da nossa equipe Tatá Parafusos Rua Padre Albuquerque 975, centro de Itapetininga Fofi, olha Quando vocês estavam olhando aí o nosso apoiador Nós aqui já agilizamos Então, Antônia já colocou Olha a forma que é Que é esse tipo de forma, ó E avisar, Fofi, lá Que é só com óleo Só com óleo Não precisa enfarinhar, não Não, é só óleo, hein, Fofi? Então, já colocamos nessas três aqui Agora, ela deixou esta só para eu mostrar para você Que é só com óleo, não tem farinha É, ressaltando também que não pode encher de massa Porque o bolo vai crescer É Tá? Certo Então, aqui estão todas prontas, né? Isso Vamos terminar com essa aqui Enquanto você vai colocando aqui, Antônia Conte para ela o que mais que você está fazendo, Antônia? Olha, na pandemia Eu me obriguei a aprender coisas novas Entendi E eu peguei na internet A receita para começar a fazer máscaras Ai, deixa eu mostrar para a Fofi aqui, peraí E foi uma loucura Porque não vencia de tanto encomenda É porque agora é um uso, bem dizer, obrigatório, não? Exatamente De cada cidadão Então, eu fiz, desde o começo, a gente foi mudando os modelos, né? É No começo tinha uma máscara que parecia uma concha Depois mudou para outro tipo E finalmente a gente optou por esse modelo 3D Que ela fica super confortável E viu, e ela tem quantos tecidos aqui? Ela protege bem mesmo? Protege É o tecido melhor para fazer é o tricoline Tem uma parte na frente E tem o forro Para proteger melhor Certo, certo E Antônia, se a Fofi lá de casa se interessar Como que ela faz para? Ah, eu posso passar o contato Faça o seu contato Faça o meu contato E daí a gente tem muitas estampas para fazer Tem a masculina, que é um pouco maior E tem infantil Tem, porque as crianças, hoje em dia Elas já usam máscara normalmente Ninguém briga, ninguém acha ruim Eles usam melhor do que o adulto É porque vai acostumando com a vida Para eles, para nós é novidade Mas para eles não, né? Porque vão aprendendo Já conviver com isso daí, né? Então conte para a Fofi de casa Como que faz para entrar em contato com você? Eu acho que é mais fácil Entrar em contato com a Neta E ela passa o meu celular Muito prazer Tá bom? Muito prazer É isso aí Esse contato com a Neta Você me acha em Facebook Eu só não tenho Instagram Todo mundo fala para mim Neta, como que você não tem? Eu falei Ai, não Eu ainda não sou muito Chegadinha nessa sorte Eu tenho Facebook O meu celular, Fofi Vou passar para você Que eu passo para todo mundo Eu estou aqui na terra para servir Que empresta cama hospitalar Cadeira de roda e banho Que aliás, durante a pandemia Mas você tem coragem de passar seu celular? Tenho sim O meu celular, Fofi Porque é só gente do bem Graças a Deus Durante a pandemia Eu contei muito com a ajuda da Neta Porque a maioria das pessoas Que saem do hospital Elas precisam de cadeira de rodas Cadeira de banho E aí, sabendo que eu sou bozinha E uma atrás de mim Verdade E eu, na hora, vim atrás da Fofi E assim foi E Fofi, quero contar para você O meu celular é 997-651300 Precisou de mim, B? Se eu não estiver aqui Eu tenho, às vezes, no fundo social Eu sou diretora lá E eu cuido desta parte também lá Que a prefeita me deixou encarregada Disto Para servir bem vocês Então, às vezes, não tem lá Eu mando para cá Não tem aqui De um modo ou do outro Nós vamos te ajudar Nessa parte eu vou te ajudar Às vezes não tem no dia Ela já fala que vai receber no outro dia Daí eu já ligo Você não vai ficar sem resposta e sem atendimento Tá? Então me procure E agora com a máscara Pega lá Daí eu mostrar para a minha Fofi Com a máscara da minha Fofi aqui também Precisando da máscara Ela não atrapalha para a gente falar Vocês viram que eu coloquei a máscara e conversei normalmente A gente respira normalmente também Porque tem algumas que não dá Então é o ideal Aqui, Fofi Vamos mostrar isto daqui para você Isto daqui Olha que lindo Olha que está pronto E por último A gente polvilha a canela E vai ao forno Olha isto Para quem adora O cheiro Quando está assando A banana É maravilhoso Eu adoro esta fruta Olha Olha Quanto tempo mais ou menos fica? Vai de Dependendo da temperatura do forno Eu ponho em 200 graus Vai de 35 a 40 minutos 35 Fofi de olho A 40 minutos Então Fofi Vamos levar ao forno Que você vê mais um apoiador aí E voltamos já já E voltamos já E voltamos já Estamos de volta Fofi A hora mais deliciosa do programa Experimentar Experimentar A magrinha aqui Vai adorar Certeza Eu vejo a pandemia Ai, acho que foi de 4 para 5 A gente está muito bom A gente está muito Tô com saúde Deus cuidou bem de mim É o mais importante E eu sou uma gordinha Acho que alérgica Exatamente Que benção Então vamos contar Então vamos contar para a Fofi lá Que aqui estão os 4 Isso E ela já trouxe pronto É, elas vão achar estranho Porque na nossa receita Foram duas formas escuras E só que essas aqui Eu já trouxe pronto de casa Porque não dava para esperar 40 minutos Não é? Para assar Devido ao tempo do programa O tempo do programa Ela já trouxe pronto Agora aqueles que ela fez aqui Já está assando Mas nós vamos encerrar o programa Com esses daqui E isso daqui geralmente Pode ser servido Com refrigerante Com chá Com café Até com água Também Uma gordinha Até com água, né? E aí, Neta Aqui já desinformei Então é aquele sistema De passar a faca Bem passado E ele solta tranquilo Não gruda nada Fica joia Vamos lá E banana com canela Também não Nossa A mistura Combina muito Muito bem Dá muito certo É Olha aqui Olha aqui Olha aqui Fofinho Ó Tá com vontade, né? Fofinho, faça Que viu como é facinho Você não vai sujar a batedeira Você não vai sujar o liquidificador Exatamente E o principal, Fofinho Você vai agradar o bem seu Isso A família toda, né? É, a família toda Mas quando ele chega Cansado Meio Ai Não aguento mais Ai, bem Ó Fiz surpresa para você Ó Então agora, ó A hora mais deliciosa Revigora as energias Né? Banana Sabe o que eu pensei A hora? Já falo Um sorvetinho de creme Não é o que a gorda pensa Não é mesmo? Nossa Vai super bem Nossa, vai super bem Já estão falando o tempo do programa Depois vão mandar ver Mas não é mesmo? Isso é pensamento de gordinha Sugestão É, sugestão Sugestão Muito bom Antônia Mais uma vez A voltinha Minha fofinha É Esqueci É tempo Sem gravar Então, ó Fofinho E vou dar a voltinha Viu, Antônia Para você Me perdoe Viu? Cantando, tá? Isso Pratos e papos Faço bem Dá a voltinha Para você também Se ele gostar muito Que cante também Viu? Antônia Deus abençoe Muito Pode contar sempre comigo Que nas horas Que eu mais assim Também preciso Eu recorro a você Você sabe disso Eu estou sempre às ordens Porque você me ajuda muito Você e o Calil Nos ajudam muito Quero agradecer demais Não, não Muito bem E partindo de nós Quantas famílias A gente tem ajudado É verdade Então, nossa Deus é bom demais Que aproxima as pessoas Que tem o mesmo intuito De ajudar Certo E vamos fazer Como todo mundo faz Ó Ai, Deus abençoe Antônia E fofinha Acabou o programa Você está triste, né? Fique fofinha Estarei que volta amanhã Com mais um programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Eu, você, você e eu Tchau, fofinha Da xaula, Antônia Pratos e Papos 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 Tchau, tchau